Em torno de 500 carros antigos foram trazidos de mais de 70 cidades para os três dias de encontro que iniciou na sexta-feira. Foi o oitavo encontro de carros antigos promovido pela Confraria de Antigos de Francisco Beltrão. Para os amantes dos carros antigos, a aproximação das pessoas na região, dos outros estados, fazendo com que a gente tenha uma confraternização, que todos possam procurar o mercado de pulgas, de peças, que é algo difícil de encontrar hoje, nos dias de hoje. Segundo a organização, em torno de 15 mil pessoas passaram pelo parque durante o final de semana. O Celso veio de Foz do Iguaçu, trazendo parte de sua coleção de 30 carros. Ele expôs oito em Beltrão, sendo que cinco da marca Ford. O queridinho é esse Ford T1927. O primeiro, fabricado em série, está original e nunca precisou ser restaurado. Inclusive, tem uma coisa muito curiosa, que na época já foi fabricado 15 milhões de unidades. Isso só foi superado pela Volkswagen com o Fusca nos anos 80, né? E outra curiosidade do Ford T é que ele tem duas formas de acionamento. Na primeira, semelhante a um carro atual, através de uma partida elétrica. E a segunda, na manivela. Só que pela manivela, o seu Celso não estava explicando, que é preciso manivelar e correr aqui, porque o carro já sai andando, é isso? É, corretamente. Porque a bateria seria só para auxiliar para você não dar manivela. Agora, quando você dá manivela, ele já vai sair funcionando e corre o perigo até de você se acidentar. Porque se você deixar um pouquinho acelerado, ele já vai sair andando vagamente, mas vai sair andando. Inclusive, isso veio acontecer acidente, né? Outro detalhe desse carro aqui é que ele não tem marcha, né? É dois pedais, um para ir para frente e outro para trás, é isso? É, corretamente. Você pode ver que ele não tem alavanca de câmbio aqui, ele só tem três pedais lá embaixo, né? Então, seria um pedal para ir para frente, outro pedal que é o ré e o pedal central que seria o do freio, né? A programação desta edição também teve festival gastronômico, bazar, exposição de acessórios e shows. Quem participou e já teve algum dos carros expostos, pode reviver vários momentos. De primeira, a gente era muito brinquista, a gente brinqueava, pegava um carro, trocava, ficava uma semana, ficava 15 dias, brinqueava por outro e por outro, né? Hoje a gente pensa, né? Pô, podia estar guardado ali, né? É assim, não é. Mas agora mata a saudade olhando aí. Ó, agora sim, né? A gente fica olhando aí, Deus, dá vontade de comprar todos, mas não tem condições, né? É assim, não tem condições, né?